E aí pessoal do YouTube, Kira falando e esse é o décimo episódio da minha série de DNS Tether Pack. Galera, eu tô aqui no Nether porque eu adicionei um novo mod. Na verdade eu tinha adicionado dois, mas um deles estava crashando o meu jogo. Realmente, galera, eu descobri aqui que aquele teleporte Tether, ele estava bugando sim. Tinha hora que ele carregava, tinha hora que não. Então eu adicionei o Chicken Chunks. Ele é um Chunk Loader do COD Chicken Core, eu acho. Não me lembro bem. E aqui você escolhe quantos Chunks você quer que seja carregado. E aqui você coloca o laser pra mostrar os Chunks que estão sendo carregados. E esse aqui não buga igual aquele outro. Aqui tá coletando a lava, tá levando pra lá. Deixa eu voltar então lá pro mundo normal, galera. Aqui já tinha o portal pronto. Ok? Tá dando bastante lag aqui no Nether. Mas vamos voltar pra lá. No último episódio, galera, a gente terminou de arrumar esse sistema de lava aqui pra gente fazer energia com ela. E agora a gente vai dar um uso pra ela. Como eu prometi no último episódio, a gente vai fazer as máquinas avançadas e algumas coisas a mais. Aqui, galera, eu também troquei tudo. Botei todo o sistema pro Bootcraft mesmo. Porque aquele outro mod lá também, ele estava... Tinha hora que ele mandava pro lugar certo e tinha hora que ele voltava aqui pra dentro. Então é isso. Voltando pra cá. Aqui tá enchendo. Tudo ok. Beleza, então vamos vir aqui, né? Galera, antes de eu começar a gravar esse episódio, outro ogro destruiu isso aqui, galera. Ainda bem que era um ogro de fogo. Ele não conseguiu destruir esses baús aqui. Ele só jogou fogo e queimou bastante parte dessa madeira aqui. Mas tá tudo ok agora. Aqui a MFE já tá cheia. Certo? Certo. Então, beleza. Então, agora, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer. Já tá. A gente vem aqui que já tava mexendo já. Deixando tudo pronto. É um compressor. Então, pra isso, a gente vai precisar de um bloco machine block. Um electronic circuit. E seis pedras lisas. Se eu não me engano, é nessa forma aqui. Ou não. Assim. Beleza, gente. Assim, a gente faz o compressor. E pra que é um compressor agora, galera? Já vou falar. Calma aí. Deixa eu quebrar isso aqui. Beleza. Aqui, né? Deixa eu quebrar isso aqui. Deixa eu colocar ele aqui. Porque pra gente fazer... Começar a fazer as máquinas avançadas. Eu vou começar fazendo uma induction furnace. Assim, a gente vai precisar de bloco de máquina avançado. Então, pra isso, a gente vai precisar de um compressor. Deixa eu ligar ele ali na energy. E fez a ligação que eu não queria, mas... Ok, ok. Não tem problema, não. Vamos ver aqui. Olha só, galera. A gente precisa de uma advanced machine block. Pra fazer ela, precisa de carbon plate e de advanced alloy. Carbon plate é simples de fazer. A gente vai precisar de... De oito cold dust. Mas como a gente vai fazer quatro máquinas avançadas... Oito vezes quatro, trinta e dois. Ou talvez até mais do que isso, né? E pelo visto, o carvão eu não tenho. Certo? Vamos ver aquele outro baú dali. Tenho 14 carvões só. Ok. Uma forma rápida de a gente fazer carvão... Pode ser com o equivalente exchange. Mas eu acho que a gente vai precisar de carvão vegetal. Mas isso a gente pode fazer lá na... Na máquina do Railcraft lá. Olha só. Não, aqui eu cliquei no uso, galera. Não era isso. Receita. Ok. Pode ser dessa forma aqui. Beleza, galera. Não tem nenhuma forma melhor do que a gente ir atrás, não. Deixa eu ver se tem aqui. Beleza, tem 45 carvões vegetal. Eu, se eu não me engano... Eu posso estar enganado. Com a Minion Stone, a gente pode sim fazer isso. Essa pedra de Minion aqui, né? Deixa eu ver. Não. Antes podia, galera. Vamos ver. O uso do carvão vegetal. Faz um carvão bloco. E esse aqui, eu acho que ele vira, sim, o carvão normal. Vamos dar uma olhada aqui, né? Sim, quer ver, galera? Eu acho que vai ter como fazer de outra forma. Então, já que daquela... Com o equivalente exchange não funcionou. Eu faço o carvão bloco. E aqui, eu mando pra carvão. Beleza. Simples, simples de se fazer. Ok. Assim, agora a gente vai colocar aqui no macerator. Vamos esperar isso aqui tudo processar. Também, além disso, a gente vai precisar de outras coisas. Deixa eu ver. Eu tenho o Cooper aqui. Então, eu vou levar esse Cooper. Tim. Talvez a gente vai precisar de mais Cooper. Então, tá bom. A gente primeiro vai ter que fazer um pouco de bronze. Acho que isso não vai ser suficiente. Então, vamos pegar aqui logo. Isso aqui, tá bom. Agora aqui, galera. A gente precisa fazer isso. Mixed Metal Ingot. É simples. A gente coloca o bronze aqui. Olha, dá pra fazer bronze tube com isso. Beleza. O tin aqui embaixo. E o ferro refinado em cima. Aí a gente faz um Mixed Metal Ingot. Um, dois, três, quatro. Beleza. Deu certinho. Daqui a gente coloca lá no compressor. Já de uma vez. A gente vai fazer a divência de alói. Aqui tá fazendo coal dust. Aqui de energia. Tá bem. Até, né? Outra coisa, a gente vai precisar de mais ferro refinado. Aqui a gente tem sete. Eu peguei que foi diamante. Eu quero ferro refinado. Ok. Vamos colocar tudo aqui. Aqui já tá meus ferros refinados. Só tem um. Ok. Eu ouvi um Enderman por aqui. E galera, eu tirei daqui aquele sisteminha. Pra colocar lá dentro. Depois eu vou religar isso aqui. Algumas falhas aqui, ó. Porque tinha explodido tudo. Mas vamos já arrumar, né? Ele e o Enderman. Não, eu não vou atacá-lo, não. Beleza. Você vai morrer antes que você se transforme. Ok. Tem umas flechas. Osso. Beleza. Ele tem... Caraca. O que esses bichos estão fazendo aqui? Vem cá. Maldito. Já era. E me deu dois Raps to High. Vamos voltar ele pra dentro. Vamos ver como é que tá aqui, né? Ele tem seis já. E aqui já fez três. A gente sai lá. E aqui já nove. Ok. Então deixa eu guardar algumas coisinhas aqui. Aqui no caso. Beleza. Vem pra cá. E você pra cá. Já fez quantos até agora? Sete ainda, galera. Já fez cinco agora. Mas então... Vou esperar isso aqui tudo processar. E daqui a pouco eu volto, galera. Beleza. A galera que terminou de processar os Cold Dust. Aqui o Refned Iron. E o Advanced de Alloy aqui. Beleza. Aqui agora a gente vai precisar de... Quatro Matching Block. Três, quatro. Beleza. Aqui o Cold Dust a gente vai fazer dessa forma aqui. Vai fazer oito round carbon fried. Assim juntar eles e fazer Carbon Mesh. Fazer quatro. A gente vai precisar de mais... De mais do que isso, galera. Vai ser mais trinta e dois carvões. Ok. Eu acho que passou alguns Zombies Pigman aqui pra dentro. Olha ele. Ok. Já se foi. Acho que tinha mais carvão aqui, né? Beleza. Deu vinte e sete. Ainda não deu o tanto que a gente vai precisar. Mas eu vou colocar ali. Ok. Isso aqui a gente coloca no compressor. A primeira máquina que eu quero fazer, que vai ser a fornalha, a gente tem que decidir onde que ela vai ficar primeiramente. Ok. A gente precisa de mais espaço. Essa MFSU aqui não tá boa. E agora? Vou dar uma olhada aqui pra fora, né? Ver o que a gente pode fazer. A gente poderia criar uma sala pra baixo, mas aí já tem aquela sala lá com os portais e tudo mais. Poderia criar uma sala pro lado. Ou... A gente vai... Vixe, agora. Beleza. Então eu acho que eu vou criar uma sala aqui, sim. Uma nova sala, galera. Eu vou fazendo ela dessa forma aqui, galera. E depois eu vou arrumar tudo certinho. Certinho mesmo. Essa sala eu quero que seja bem maior do que as outras. Porque é nela que eu vou processar e fazer todas as coisas aqui, né? Então vamos lá. Precisa de bastante madeira pra gente construir isso. Vamos ver. Tem... Madeira aqui? Da selva só tem essas? Nossa, tem muito pouca. É. Eu acho que eu vou ter que ir atrás de mais um pouco de madeira. Ok, né? Então... Tá com isso aqui, beleza. Peraí. Primeira coisa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o X. O overclock já tá no total. Vou colocar aqui mais ainda. Vamos ver, né? Como é que fica lá. Vamos ali. Pegar mais madeira. Se tiver sobrado algum espaço com madeira aqui, né? E a gente tá muito devagar na água. A gente tem que arrumar isso. Aqui. Olha aquela árvore lá. Toda destruída lá. Acho que eu vou nela. Terminar de pegar ela por cima. Porque tá muito feio aquilo ali. Assim que eu conseguir sair da água, né? Tem que arrumar isso. Nossa. Daqui a pouco, galera. Quando eu voltar pra casa. Ok. O que seria bom aqui também seria um jetpack. Agora. E dá pra instalar um módulo de jetpack nessa power switch aqui. É uma das coisas que eu pretendo fazer também. Aqui. Vamos lá. Sobe. Agora pra subir lá em cima. Eu quero vir de cima pra baixo. Porque é o único jeito, né? De arrumar todo esse negócio que ficou. Será que aqui dá? Acho que sim, viu? Beleza. Vamos já tirar isso aqui, já? Já ajuda. E meu jogo tá praticamente sem som, viu, galera? Eu tirei porque tá fazendo muito barulho na maioria das coisas. E acaba que minha voz fica muito baixa. Não tem problema a gente cair, não. Beleza. 54. 56. Eu não sei se isso é suficiente. Mas vamos lá. Beleza, galera. Eu tô aqui. Tem um leão. Ou sei lá. O que eu tô aqui. Será que vai aumentar a caçufa perto? Não. Então, vamos deixar ele tranquilo ali. Vamos terminar isso aqui. Galera, eu estive pensando que, olha só, só o tantinho de madeira que sobrou. Eu ainda não terminei o telhado. Estive pensando em fazer alguns blocos do Zycorium. Do Zycorium. O que eu tenho mais aqui é do verde. Então, eu vou levar uns verdes e alguns pretos. E já vou colocar aqui pra processar. Vou ver como é que tá. Tá terminando ainda. Tá indo. A gente precisa terminar aquela sala. E olha só. Dois ogros ali. Então, vamos dormir pra passar essa noite. Pra ficar mais tranquilo. Ok. Tem várias coisas aqui pra mim... Pra mim... Baixar, né? A nova versão. Mas tá tudo ok. O Inside Elite. Beleza. Quatro. Ok. O que eu peguei isso? A gente tem tijolos de pedra aqui. A gente não tem mais nenhum, né? Vamos fazer o seguinte. Já vamos adiantar a maioria disso. Fazer dessa forma. Carvão a gente não tem mais. Isso já é fato. Então, primeira coisa. Vamos colocar aqui a pedra de mina. Eu tô usando bastante o... Equivalent Exchange, né, galera? Já percebi isso já. Olha só. Vou fazer basalto agora. Beleza. Assim não. Será que com coco funciona? Não. A gente vai precisar de carvão mesmo. Então... Será que tem algum carvão aqui? Ainda nenhum. Ok. Tá bom. Não tem problema não. Eu acho que a gente precisa de pedra lisa pra isso. Então... Vamos esperar isso que terminar de processar, né? Enquanto isso, já tem 13 aqui. Então a gente vai colocar dessa forma. E aqui colocar... Tijolo de pedra no meio. Não só tijolo de pedra. Pode ser tijolo de pedra talhado. E... Eu acho que não é só talhado. Tem outros. Tem com musgo. Ok. Tem aqueles rachados. Tem bastante. Só não pode ser pedra lisa. Ou pedregulho. Ok. Vamos pegar aqui mesmo um pouco. Deixar aqui prontinho já, né? No lugar. Ok. Olha só, galera. Quanta madeira eu tô gastando pra fazer só assim duas. Eu tô fazendo só de madeira. Então eu vou começar a mudar um pouco. E caraca, quem tá me atacando? Eu acho que é aquele leão que tava ali de fora. Eu sei lá. É, ele mesmo. Então vamos tentar sair por aqui, né? E sinto muito, mas você vai morrer. Você veio me atacar. Pra aqui, né? Ok. Vou tirar toda essa madeira que eu coloquei aqui como chão. E não pretendo fazer isso aqui só nessa sala aqui, não. Porque quando esse tanto de madeira... Esse desperdício de madeira, né? Praticamente. Não tá ficando muito bom, não. Eu acho que esses em volta, assim, vão ser os pretos. Aqueles que eu trouxe pra cá também. E os do meio vão ser os verdes. Vamos ver como é que fica isso aqui, né? É que a gente vai precisar de muito mais ainda. É, fica até bem legal. Não combina muito ainda com a madeira, não. Mas essa madeira aqui, como eu já falei, eu vou trocar ela toda. A gente vai entrar com a terra. Mas vai dar até aqui. Depois disso, a gente vai precisar de mais tijolos de pedra e mais essas coisas. Por isso que eu já tô querendo fazer essa Inducting Furnace. Pra já acelerar esse processo. Tá muito demorado. Olha só. Eu acho que a gente já tem... É, a gente já tem os itens que a gente precisa pra fazer Inducting Furnace. Eu acho que ela eu já vou fazer. Vou fazer logo dois desse aqui que a gente precisa. Esse aqui é uma Adventsia de Machine Block. A gente coloca a cobre assim em volta. E eu não vou deixar se terminar de processar essa, não. Ok. Vamos ver. A gente tem a chave pra retirar isso. Toda vez eu acho que eu faço e perco, galera. Vou voltar aqui. Beleza. Ok. E veio o Electric Furnace. A gente coloca o Electric Furnace no meio e vem Inducting Furnace. E se eu não me engano, ele é média voltagem. Então a gente pode ligar ele direto aqui na MFSU. Vamos colocar ele aqui. Vou tirar esse extrator daqui. Vou colocar ele aqui desse lado. E ligar com outro cabo sem ser esse aqui. Por isso que não passa média voltagem. Tem que ser um Gold Cable. Coloca um com duas borrachas. Mais simples. Beleza. Aqui está. A gente liga direto. Tomara que não exploda, né? Beleza. E ele é média voltagem mesmo. Achei que eu estava enganado mesmo. Então vamos colocar isso aqui. A alavanca pra ligá-la. Já deixar ela esquentando. E de um lado vamos colocar Dark Chichorin. Chichorin, na verdade, né? E do outro lado o Green. Green. O verde. O verde e o preto aqui. A gente já vai processar os dois ao mesmo tempo. Ok. Outra máquina que eu já posso fazer. Mas elas não vão ficar aqui. Elas vão vir pra essa sala daqui. Só que eu ainda não arrumei isso, né? Beleza. Estou processando a energia. Outra máquina que eu já podia fazer. Era o Macerator. E como é que se faz o Macerator? Vamos dar uma olhada. Deixar ele ver. E vamos olhar ali embaixo como é que está nosso tanque de lava. Está quase cheio, galera. Bastante lava ali. Beleza. Muito bom isso. Vamos voltar aqui pra cima. Guardar essa experiência, né? E ali. Já processou sete de cada. Olha só. Tanto isso. Quanto isso é rápido. E quando eu terminar esses verdes aqui. Eu já vou colocar o pedregulho. Pra gente já acelerar e fazer já os próximos blocos. Ok. Vamos lá, galera. Sem perder o foco. Que é montar a sala pras novas máquinas. Deixa eu já tirar isso aqui. Enquanto está processando lá. E olha só. Quanta madeira a gente estava praticamente desperdiçando, né? Ok. Vamos ver aqui. O bom desse verde, galera. Que eu estou colocando no chão. Que ele é bem destacante, né? Já vamos fazer as novas pedras que a gente tem que fazer. Deu oito. Já dá pra fazer quatro blocos do preto. Ok. Dike Zaychor. Zaychorite. Ok. Vamos colocar ele aqui assim. Dessa forma. É, vai ficar legal. Porque do jeito que eu estou pensando. Isso aqui vai se tornar tudo em pedra. Não dessas aqui. Mas de um tijolo de pedra. Ou sei lá. Algum tipo desse jeito. Não vai ficar como madeira. E com isso aqui no chão. É, vai ficar bem legal assim. Então, vamos vim pro lado de cá. Vamos ver aqui como é que está. A gente já pode colocar dessa forma assim. Assim já anda mais rápido também. Ok. Deu vinte e sete. Vamos ver aqui, né? Vamos colocar mais um pouco do preto. Doze. Dezesseis. Vamos ver quantos a gente vai precisar ali. Pra gente não fazer a mais. Vamos precisar de mais um. Dois, três. Quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove. Dez, onze. Doze, treze. Quatorze, quinze. Seis, dezessete. Dezoito. Aí a gente vai acabar tendo que fazer a mais. Mas ok. Falta pedra. Que tá bastante rápido já. Ok. Dezesseis. E acabou os negócios pretos, galera. Que saco. Faltou quantos? Dois, se não me engano, né? Beleza. Ficou faltando dois, galera. Olha só. Olha só. Ruim. Vamos fazer isso aqui no Project Table que tá mais fácil, né? A gente vai fazer os verdes também. E acabou também o meu negócio verde. Também não sei se isso é suficiente. Mas isso não é tão difícil de se achar, galera. Se não for, não tem problema. Pelo menos aquela parte dali já tá totalmente com os blocos, né? Beleza. É que ficou dessa forma, por enquanto. Vamos ver aqui. A gente poderia trocar alguns pra verde. Como tem dois verdes. Ou então até branco. Sei lá, galera. Deixa eu ver aqui uma forma que a gente poderia fazer. Mas ficou ruim porque é dois. Mas uma dessas saídas fica assim. Eu vou colocar outra porta aqui só por causa disso mesmo. E aqui eu vou colocar um verde. Eu quebrei a mais. Vem cá, terra. Aqui eu coloco um verde pra essa saída. E aqui um preto pra essa. Pronto, galera. Tá feito. Beleza, agora vamos ver se essa máquina aqui já terminou de processar isso. Terminou. Então vamos desligar aqui. Já desligar aqui já pra gente passar pra nova sala. E o macerator. Coloquei errado. Será que tá como triturador? Não sei. Mas vamos ver aqui. Eu preciso de uma... Uma chavezinha. Eu já quero fazer logo a do... A do Thermal Expansion. Que é essa aqui, galera. Protoption Omirant. Os dois diamantes, uma barra de ouro e um lanciano. Ok. Não dessa forma que eu quero saber. Eu quero saber como faz o ciano, galera. Ciano. Já vamos pegar lá. Os dois diamantes e uma barra de ouro. Isso aqui, galera. Ele não deixa o item quebrar nunca. Beleza. Corante ciano. A gente vai precisar... De Verticacto com Lápis Lazuli. Opa. A gente já tem Verticacto aqui. Sim. E um Lápis Lazuli. Beleza. A gente faz corante ciano. Dessa forma. A gente tem lã aqui. Vou colocar aquilo ali. E assim a gente faz lã ciano. Agora eu vou colocar aqui. Dessa forma. Dois diamantes em cima. E uma barra de ouro aqui. E a gente faz o Protoption Omirant. Tirar aqui a alavanca. Tomando cuidado para não quebrar a máquina. Beleza. E vamos torcer para não quebrar. Mas eu acho que não quebra. Por causa desse protótipo. Esse Induction Furnace. Eu já vou escolher um lugar para ele. Já mesmo. Eu quero que ele fique... Pode ser que sim. E essa MFE... Como é que a gente faz? Eu quero passar... Para guardar energia. Ai, 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 galera. A gente vai perder bastante energia. Vamos mexer logo com isso aqui. Então tudo aqui. Já vamos desligar isso aqui. Eu não quero que produza mais para... Para dentro da MFE. Ok. Mas isso que é bastante coisa para carregar. Então vamos lá. Já está. Esse aqui já está carregado. E esse aqui também. Não vai tirar tanta energia assim como eu queria não. Mas... Fazer o que, né, galera? Isso aqui. Poderia pegar um cristal de energia. Ou sei lá, alguma coisa parecida. E fazer isso. Se bem que a gente... Para fazer MFSU depois... A gente vai precisar de cristal de energia. Ok. Mas a gente pode descarregá-lo lá. Então sim. Vamos fazer quatro cristais de energia. Decidi que sim. Pegar 32 redstones aqui. Colocar dessa forma. Com um diamante no meio. E a gente faz cristal de energia. Energy Crystal. Ok. Assim a gente tira a energia dele. Toda aqui sim. Depois o novo lugar a gente passa para ele. E a gente vai reutilizar esse cristal de energia. Depois para fazer MFSU. A gente precisa de lá botar um cristal. Então vamos deixar isso aqui terminar de pegar tudo, né? Nos quadros. E eu já volto. Beleza. Tirou mais da metade da energia. Mas... A gente vai ter um pouco de perda. Mas já está bom. Então eu vou colocá-lo. Um jeito mais fácil que seria aqui. Nessa parte. Beleza. Assim a gente pode até colocar até para baixo, né? Se não tiver o tanque aqui. Vamos ver o que a gente está em cima. É, do tanque. Mas não tem problema não. É, tem um espaço aqui. Aqui. Será... Eu acho até melhor que a gente passe esses cabos. Para passar a energia para a MFE por baixo, né? A gente vai colocar agora os cristais, né? Para carregar ali. Beleza. E a gente tira esses aqui. Ok. Agora a gente coloca tudo aqui por baixo, né? Não vai ligar no tanque de ferro. É lógico que não, né? Vamos ver. Dessa forma a gente vai ligá-lo por baixo. Mas o que eu não queria é essa ligação também por baixo. Hum. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, né? Foi para o lugar errado. Ok. Aqui também eu quero que tenha um espaço para passar os cabos. Então eu acho que eu vou ter que... Opa. Beleza. Eu quebrei muita coisa aqui que não deveria ter quebrado. Acho que eu vou passar um na frente assim e depois ele desce. Mas aqui ainda vai pegar. Então vai ter que ser dois. Hum. Vamos ver. Vamos buscar ali mais um pouco de cabo, né? Vamos precisar de mais dois para ligar ali. Então aqui a gente pega tranquilo. Beleza. Descarregou esse? Não. Para esse lado. Já sei. E era bom que eu tampasse isso aqui antes que algum ogro me veja, né? E também lá em cima. Eu deixo eu tampar lá em cima com o de madeira. Que também vai ser trocado. Mas pelo menos já ajuda na proteção aqui. E aí depois eu tiro aqueles lá que estão errados. Olha só quanta madeira que vai embora dessa forma. Por isso que é até melhor que a gente nem utilize tanta madeira para construir as casas assim mais. Aqui que a gente vai precisar um pouco de tocha. Ok. Também já foi. Agora o último cristal. Energia. É bom que logo logo a gente vai reutilizar isso aqui. Mas ainda vai ser mais dois ainda, né? Porque são seis para fazer MFSU. Então eu acho que a gente já pode ligar esses cabos aqui. Não. Teria que ser mais baixo. Então vai ficar passando aqui assim. Então acaba que a gente vai ter que passar pela frente. Então. Esse lado aqui. Eu vou tampá-lo. Aqui vai ter mais gelter mais. E aqui vai passar energia por cima. Em vez de ser por baixo. Ele vai sair energia tranquilamente. Da mesma forma que eu falei que ia fazer. Por baixo, né? E simplesmente vai vir mais um para cá. A gente vai ter perda de um EU. Mas não tem problema não. Beleza. E agora sim já está carregando já. Aqui a gente pode guardar. Vamos já levar isso aqui. Beleza. Agora para a gente passar energia. A gente vai poder passar por baixo. Eu quero virar ela simplesmente para baixo. Beleza. E agora a gente passa os cabos todos escondidos aqui por aqui. Aqui ficou aberta. E não vai ser tão escondido assim não. Depois eu resolvi isso. Ok. Aqui essa máquina que ela é média voltagem. Então vamos fazer aqui os cabos. Mas nem todas as máquinas aqui são média voltagem. Então pensando nisso. Vou colocar até onde. Hum. Não sei. Vamos que já ver como é que faz o macerator. Vou botar o macerator. Se não me engano isso. Eu fiz ela de refiner de iron. Acho que a gente tem tudo que a gente precisa para já terminar isso. Tá bom que a gente já coloca no próximo lugar que vai ficar. Aqui eu acho que já está tudo ali dentro. Já sim. E agora o macerator. É. Vai ser bem chato tirar ele aqui. Vamos tirar esse fio aqui então. Vai. Tira. Ah. Toca o rente então. Beleza. A gente já pode trocar isso aqui de lugar de novo. Não isso. Mais isso. Ok. A gente coloca o macerator aqui no meio e a gente faz o rotar e o macerator. Ok. Agora tem que passar por aqui, né. Até a gente arrumar isso. Vamos dar... Aqui vai ter cabo. Aqui também. Beleza. Vai ficar aqui. E a gente está economizando desses... Essas pedras verdes. Beleza. Das pretas também, né. Algumas pelo menos. Então vai chegar até... Aqui no caso. E aqui vai subir. Ok. Agora a gente vai precisar de mais um cabo de ouro. Então a gente não tem mais borracha... Ah, tá. Tudo aqui as borrachas. Ok. Aqui para ser mais rápido eu acho que minha pedra diminuiu está aqui. Mas não vai adiantar nada que ela já estava dentro da project table. Vamos colocar aqui dessa forma. Aqui todo em volta. A gente já faz quatro. Ok. Coloquei assim. Beleza. Não precisava de tanto. Não precisava aqui. Ok. Agora que a gente liga essa última máquina. Aí daqui para essa eu vou colocar um... Um transformador para baixo voltagem. Que ele é bem simples de se fazer. Não, não estou vendo ele aqui então. Mas se eu não me engano é... É com madeira e cabos de cobre. A gente só tem um aqui. A gente vai precisar de fazer mais. Levar logo esses 15 que a gente tem aqui. Ok. Beleza. Só esse 6 já está bom. A gente coloca esses dois lugares. Aqui sim? Não. Aqui no meio tem que ter cobre. Beleza. A gente faz um LV transformer. Ele transforma de média voltagem para baixa voltagem. Então aqui a gente vai colocar... Vou tirar esses fios aqui primeiro, né? Para a gente passar aqui. E eu vou colocar ele aqui. Beleza. Que não dá para passar agora, né? Mas é que dá. Vou colocar ele aqui. Agora com os cooper cables a gente só passa eles aqui. Beleza. Já está chegando a energia aqui. E aqui. Ótimo. As duas primeiras máquinas já estão alimentadas de energia. Vamos colocar aqui agora. O resto dessas pedras para terminar de tampar isso. Que vai ficar tudo escondido aqui. Tranquilamente. Beleza. Beleza. Aqui agora eu não vou deixá-las ligadas ainda. Como é que está de energia está no total. E sim fazer as próximas máquinas. Agora a próxima que eu vou fazer, deixa eu ver, é essa aqui. É o compressor. A gente vai usar mais uma dessas machine block. E eu não tenho cola, acho que vou fazer duas ainda. Mas quase. Beleza. Já tem seis aqui já. Já vai dar três. Vou precisar de mais um pouco de carvão. Agora eu vou ter que colocar aqui no compressor. Para fazer isso aqui para a gente. Beleza. O que a imagem vai precisar vai ser sete obsidians. Tem isso tudo aqui. Não tem problema. Ok. Vamos ver como é que está aqui de fora, né. Está tendo alguma coisa. Beleza. Acho que não. Vamos voltar para dentro. E uma coisa que eu queria colocar aqui. Por causa daquele negócio de água, galera. Era. Cadê? Swim Boost. Era isso aqui. A gente vai precisar de um Ion Thruster. E dois Solenoids. Esse Ion Thruster. Deixa eu ver como é que você faz ele. Pode deixar ele já para fazer. Ok. E aqui, né. Beleza. Já tem duas. Duas já é o suficiente. A gente faz mais um desse aqui. Aí coloca isso com obsidians. E aqui. Ion Thruster. É. É bem chatinho de se fazer. Então não vou fazer agora não. Esperar terminar de arrumar essas máquinas. Carbon Plate aqui. Agora vamos levar esse compressor. Tirar mais esse cabo. Ok. O compressor eu vou colocar aqui no meio. E a gente faz o Singular Compressor. E a gente precisa de uma porta aqui, né. Porque toda hora eu venho para o lado de cá. Então, beleza. Ele vai precisar de mais um, dois de distância. E vai ficar aqui. E aqui, como tem aqueles fios já passando por aqui. Então fica até mais fácil. Beleza. Quatro. Vamos ver se é o suficiente. Um, dois, três. Beleza. Não é tanto certo. E a gente está tendo mais perda. Mas só por enquanto. A gente vai passar esses fios diferentes depois. E aqui já está chegando energia também. Agora, para fazer a próxima máquina, galera. A gente vai precisar de uma coisa diferente. De Electroliser Water Cell. Com isso, a gente vai precisar de um Electroliser. Vou colocar aqui para ver como é que faz. Enquanto isso, a gente vai ter que buscar um pouco de carvão, né. Lembrando isso. Então, vamos atrás desses carvões. Daqui a pouco a gente volta para cá. Beleza. Vou colocar isso aqui. Esse carvão aqui. Que isso. Beleza. Vamos montar aqui. Ok. Acho que procurando por aqui fica até mais fácil achar. Ali. Eu acho que eu vi ele. É um desses aqui. E aqui. Ele é Electroliser. Ele é bem simples de se fazer. Quatro Cooper Cable. Um Electron Circuit. Dois Empty Cell. E um Matin Block. Bem simples mesmo. Aqui a gente já tem isso. Então, vamos fazer com mais cabos. Acabou que a gente vai ter que pegar mais aquelas coisas ali. E eu acho que Refnade Iron a gente tem. E eu acho que Refnade Iron a gente tem. Titânio, Silver, não. Então, vamos deixar 31 já processando. Aqui. Que é mais rápido. Vai precisar das duas Redstone. Não é aqui, mas aqui. Vai precisar também de Water Cell. A gente não tem Intin aqui. Mas eu acho que tem aqui dentro. Sim. Intin Cell. Beleza. Não é o Water. E aqui. Agora a gente vai precisar dos quatro Cooper Cable. Um Electron Circuit. E já tá tudo pronto já. Beleza. Ele já ficou processando. Acho que já tem o suficiente lá. Já sim. Voltar aqui pra dentro. Tem que tirar esse aqui, né? Fazer o quê? Então vai precisar de duas vezes esse aqui. Borrachas. Ok. E agora a gente faz um circuito. E aqui a gente coloca o Cooper Cable. Com. Um Electron Block aqui. E um Excel aqui dos lados. A gente faz um Electrolyzer. Ele funciona da seguinte forma. Sempre que alguma. Uma caixa de baterias. No caso a gente tem a MFSU aqui. Ou a Batbox. Tanto faz. Eu vou colocar aqui do lado a MFE. Na verdade não a MFSU. A gente coloca assim do lado. Aí sempre que a gente coloca. Que ela estiver cheia. A gente pode colocar a Water Cell aqui. Que ela vai passar pro lado. Vai encher de energia. Vai vir pro lado de cá. E se ela estiver com falta de energia. Vai sair do lado de cá. O Electrolyzer. E vai voltar pra lá. Como célula de água. Passando energia pra cá. Basicamente isso. Mas como a gente precisa de. De Electrolyzer. Então fica até mais simples. Que a gente não vai precisar passar pros dois lados. Fazer tudo mais. E lá. Então vamos tirar aqui né. Pra não fazer nada de errado. Sete. Vamos passar aqui pra dentro. Por aqui. E tá cheio de buraco esse mapa meu. Beleza. Aqui a gente bota desse lado. Aqui vai começar a fazer pro lado. E vai gastar um pouco de energia fazendo isso. Mas ok. Vai demorar um pouco. Então enquanto isso. Eu vou atrás de carvão. Pro que falta da nossa. Nossa última máquina né. Que falta fazer a avançada. Colocar ali aquele. Aquele portal. E caraca. Deu um lag. Eu fui em cima desse tanto de zumbi. Des tanto de bicho. Minha espada tá acabando. Não vou sair dessa forma aqui não. Deixa eu voltar ali pra dentro. Eu acho que eu tenho uma espada de diamante lá. Que eu droppou. De algum mob especial. Então acho que eu vou levar ela. Se eu não me engano tem ela ali né. Vamos ver. Beleza. Aqui com disjunção 2 e afiada 1. Não. Não vou sair com ela não. Não mesmo. Vou com essa espada de aço aqui mesmo. Beleza. Vamos lá né. Em cima deles. Essa espada aqui logo vai acabar. Mas vamos tentar passar pelo meio aqui de todo mundo né. E caraca. Tem três ogres de fogo aqui. Nossa. Beleza. Vamos passar por aqui. Tem algum gato por aí né. Beleza. Ali já tem um esqueleto. E eu não segurei o shift. Era pra eu me ter segurado. Ok. Vamos matar aqui. Já acabou a espada. Ok. Ele tem um loot. Beleza. Ok. Vamos passar pelo lado de cá né. Tomara que... Ele já viu né. Então... Ok. Fazer o que né. Tirar com isso aqui. Vamos ver se é bom. A gente precisaria de uma espada de ouro né. Mas como a gente não tem... Não. Ele não... Parece não acertar ele. Ok. Não mesmo. Vamos aqui dar a espadada nele né. E sai pro lado aqui. Rapidamente. E como a gente tem o paraquedas. A gente pode apertar shift. A gente não vai se machucar nessa queda. Ok. Aqui já tem carvão. Aqui pra cima que eu já vi. Beleza. Bem fácil achar carvão. Ele já tem uns outros... Negócio de outras cores. E já ele tem outros se transformando. Ai meu Deus. Vamos quebrar com isso aqui. Vai ser mais rápido. Beleza. Peguei 13 já. Já é mais que o suficiente pra gente terminar o que a gente tá fazendo. Então eu não vou alongar mais isso não. Porque já tá... Já tem muito tempo esse episódio já. E caraca. Tem algum mob especial por aí. Vamos. Acelerado aqui. Beleza. Já foi. Quantos já que a gente tem aqui? 3. Eu vou precisar de mais 5. 5. Beleza. Já foi processado tudo. 27. E como é que tá? Other cell. Já tem uma só. Não é isso. Demora bastante. Então eu vou cortar aqui até terminar de processar isso aqui tudo. Beleza galera. A última parte já está pronta. Agora é só colocar lá. Terminar de fazer aqui a máquina. É claro né. Vou colocar lá. A gente tinha mais um carbon plate desse. Não tinha? O que eu fiz com ele. Acho que eu coloquei aqui dentro. É certo. Tá aqui dentro. Agora a gente já pode tirar esse extrator daqui. Aqui fazer o bloco de máquina avançado. Tem que terminar com isso. Beleza. A gente tem esse machine block. Em volta eu vou colocar o eletrolizal. O other cell. E o extrator no meio. A gente faz o centrifug extrator. Ok. Assim agora é só colocar ele aqui na posição. Que esse lugar aqui ficou um pouco ruim. Ok. Então eu acho que eu vou tirar essa máquina daqui. Vou colocar essa. Vou puxar mais uma para o lado. Essa aqui também. Eu vou colocar aqui né. Não. Essa aqui não. Quero deixar o macerator ali perto. Da fornalha. Então. Aqui a gente vai colocar. Essa. E por último. Essa aqui. Com um pouco mais perto que todas. Então. Só puxar uma para o lado. Terceiro bloco. Ok. Pronto. Agora é só puxar os cabos. É a parte mais simples. A gente está tendo muita perda aqui. Então. Eu acho que eu já vou resolver parte desse problema. Já fazendo um Glass Fiber. O melhor cabo. Beleza. Fazer assim. Mano. Essas coisinhas. Ok. Mas a gente vai precisar de muito. Quatro. Aqui não tem problema né. Aqui é um. Dois. Três. Quatro. E a gente vai precisar de mais. Então vamos fazer ele rapidinho. Precisa de vidro. Já tem areia aqui. Já vamos deixar ele processar então. E tem como fazer com Redstone. E tem como fazer com Silver. Só que com Silver dá mais. Então vamos pegar aqui. A gente está faltando. Vai faltar um Silver. Vamos fazer dois. Será que a gente tem mais aqui? Tem. Eu já vou logo queimar ele. Em vez de tritorar e depois queimar. Mesmo a gente perdendo um pouco de item fazendo isso. Não tem problema não. Fazer assim. Beleza. E aí a gente vai ter que esperar isso aqui processar. Mais ESC já é suficiente. Ele já deu treze. Antes de doze. Estou com a pedra de Minion aqui. Vamos simplesmente colocar dessa forma aqui. E colocar o diamante no meio. E o Silver dos lados. E a gente faz Glass for the Cable. Então vamos puxar aqui um pouco. Até aqui. Vamos ver se chega até ali no último. Assim a gente não fica tendo tanta perda assim de energia. Beleza. E chegou e sobrou um. Ótimo. Ele tem aqueles ogros. Mas eu não vou dar muita importância para eles não. Então é isso. Agora a gente tem todas as máquinas aqui. Prontas. Para a gente poder fazer o craftamento automático. E várias outras coisas com elas. Então é isso. Esse episódio vai ficar por aqui. Se você gostou deixe seu like. Favorito. E se você não é inscrito ainda no meu canal. Não se esqueça de se inscrever. Então até a próxima. E se você gostou.